A Autoridade Nacional da Avisão Civil aprovou o regulamento de utilização dos drones. E este regulamento, essencialmente, desiste aspectos de utilização do espaço aéreo. Ou seja, é navegação aérea. Neste regulamento não vão encontrar regras específicas, por exemplo, à emissão de licenças, relativamente à emissão de certificados de aeronavecabilidade, dos drones ou o regime sancionatório. Aquilo que vão encontrar é as regras iniciais de utilização do espaço aéreo. Como devem imaginar, quando nasceu a aviação tripulada, o que é que nasceu primeiro? Nasceu primeiro os aviões e depois é que nasceu o direito aeronáutico, é que se foi construído. E aqui a filosofia é a mesma. Aquilo que nós pretendemos e a nossa preocupação inicial, e isso também fruto da consulta pública, em que recebemos mais de 300 contributos no âmbito da consulta pública do nosso regulamento, foi criar regras de utilização do espaço aéreo. E as regras do espaço aéreo, essencialmente, dividem-se em regras gerais e regras específicas. Mas eu só queria deixar aqui uma exceção. O nosso regulamento não é aplicável às, a sermos chamadas, aeronaves de Estado. Nomeadamente, há aos aeronaves, aos drones da Força Aérea, aos drones que são utilizados pela PSB, pela GNR, ou na busca inicialmente da Força Aérea, porque são consideradas aeronaves de Estado. E as aeronaves de Estado estão isentas, obviamente, do cumprimento das regras gerais da reação civil. E por isso, aquilo que eu vou passar aqui a explicar é as regras gerais de utilização. Nós temos regras gerais que prendem-se com a utilização geral, e a regras geral é que todos os pilotos de drones ou os operadores de drones podem operar o seu drone até à altitude máxima de 120 metros e à linha de festa. Porquê a altitude de 120 metros? Tem uma razão de ser. É que a aviação, em geral, só tem que andar acima dos 150 metros, a exceto em terminados trabalhos aéreos. E por isso, criamos uma regra simples em que, se é uma zona de espaço aéreo não controlado, em que se pode voar livremente, então os drones podem voar até aos 120 metros. E desde que o piloto de drone consiga nunca perder da linha de vista o drone. Isso é a primeira regra, é uma regra geral de utilização dos drones. Por outro lado, os voos têm de ser diurnos, ou seja, não há a possibilidade de realizar voos noturnos que, neste momento, carece da utilização da ANAR. Não quero dizer que, no futuro, tendo em conta a experiência de um ano de execução do regulamento, nós não possamos, no futuro, rever algumas situações e criar cenários standard em que pode-se dispensar a utilização de uma utilização prévia da ANAR. Mas, neste momento, quem quiser, se for uma zona livre, pode voar, e isso basta ir à aplicação do drone, à aplicação à voa na boa, e consegue saber se aquela zona é a livre de utilização. E, por isso, pode voar com segurança até aos 120 metros e sempre à linha de vista. Isto são as regras, e depois há um conjunto de regras gerais, que são, acho que são extremamente assimiláveis. Evidentemente, quem está a utilizar o drone deve estar na posse das suas faculdades, deve garantir que, apesar de estar a utilizar o drone numa zona que não há, não é espaço a ser controlado, não tem qualquer implicações, por exemplo, estar ao avistamento de outras aeronaves. Mas, em caso de avistar uma aeronave tripulada, deve colocar o drone imediatamente no chão ou afastar-se o máximo dele, porque, como devem imaginar, é muito mais fácil o piloto de drone avistar um avião do que um avião avistar um drone. Por isso, e o piloto de drone deve ser manter o contacto visual com o drone. Isto para quê? Para garantir a segurança durante toda a operação. Depois, temos um conjunto de regras específicas na utilização dos drones. E essas regras específicas prendem-se com a utilização na proximidade dos aeroportos ou dos aeródromos, em que, obviamente, é necessário regras específicas. Como devem imaginar, só que os pilotos de drones não podem voar livremente na proximidade do aeroporto, em que têm uma CTR, que é uma zona de controle de tráfego aéreo. Dentro dessa zona, o movimento das aeronaves é controlado por um controlador de tráfego aéreo. É evidente que quem utiliza um drone não está sujeito a esse controle. Ou seja, neste momento não há tecnologia que o permita. E, se calhar, haverá situações que não é. É possível ter um controlador de tráfego a controlar aeronaves, tripuladas, tripuladas e com o remotamento. Por isso, nós criamos, junto dos aeroportos, determinadas restrições à utilização dos drones. E a regra é muito simples. Centrando no centro da pista do aeroporto, o caso do aeroporto, o Humberto Delgado, criou-se vários círculos. E esses círculos, como o meu colega vai apresentar, são zonas de proibição. Porque são zonas críticas, em que naquela zona não pode haver avistamentos ou aproximação de drones. Porque isso compromete a segurança aéreo. Porque uma das grandes regras para os pilotos é, na fase crítica do voo, há duas grandes fases críticas no voo. É a descolagem e a aproximação. E na aproximação, isto é uma das fases mais críticas e onde houve mais avistamentos, o piloto tem que estar num ambiente chamado esterilizado. Ou seja, não pode haver nenhum elemento exterior que perturbe o manuseamento da máquina e a aproximação à pista. E por isso, o facto de muitas vezes existirem avistamentos de drones, pode não comprometer de uma forma imediata a segurança do voo, mas o que é certo é que eles não deviam lá estar. Mas os pilotos estão treinados para, se existir alguma situação anómala, tem que agotar a operação de a terra. Por isso, nós criámos zonas, que depois vão ser vistas no Google Earth, em que há uma zona vermelha, em que é especialmente proibido voar com drones, nomeadamente na proximidade dos aeroportos, mas à medida que nos afastamos do aeroporto, criámos um sistema, cá está, liberal, em que se permite voos até 60, 80 e 120 metros. Isto é uma regra específica para a utilização no aeroporto, Humberto Delgado, Francisco Sá-Cardeira, em todos os aeroportos do nosso país. Depois, temos as situações das ATZs dos aeroportos. E aí também há regras específicas. E quando alguém pretende voar um drone numa zona de voo, ou air traffic zone, ou seja, uma zona do aeródromo, também carece de autorização do diretor do aeródromo, ou do AFIS, com a SWAN, ou quem presta a informação aerónática nessa cidade. Isto é para que, mais uma vez, a aviação civil funciona com cooperação e articulação. Isto é, alguém que, com base na sua aplicação, ao ônibus, se for à base, ao nosso site, descarrega um conjunto de cheiros, consegue saber-se. Naquela zona, em concreto, é possível voar um drone. E ver quais são os condicionantes. E se estiver numa zona do aeródromo, evidentemente carece de autorização do diretor do aeródromo. Porque o diretor do aeródromo é que sabe as atividades aeronáuticas que vão decorrer naquele aeródromo. E, por isso, é importante existir coordenação, cooperação e comunicação. E, por isso, eu gostaria de deixar esta nota. Temos regras gerais de utilização e, depois, regras específicas que têm a ver com a função da tipologia do aeródromo. E, dentro do aeródromo, nós temos até, muitas vezes, condições específicas. Eu estava aqui e falei da questão de que um drone só pode operar até 120 metros. Isso é uma regra geral. Mas, evidentemente, se um operador... Eu pretendo fazer umas filmagens, já acontece, estou a ver ali com o Carlos Pinota, que, às vezes, a comunicação social, por razões óbvias, carece de subir acima dos 120 metros. Nós fazemos uma avaliação de segurança ou avaliamos a zona. Às vezes, a questão é que pode ser uma zona em que não há espaço ali controlado e que não há qualquer risco para a aviação e nós, depois, emitimos uma autorização. Mas, como eu lhe disse, há determinadas zonas, determinados aeródromos, com a autorização do diretor do aeródromo, até podem evoluir até ao máximo desse bloco de espaço aéreo, as chamadas air traffic zones, muitas vezes, que pode variar de aeródromo para aeródromo. Há aeródromos que o bloco de espaço aéreo, ou seja, aquele desígnio de espaço aéreo que é controlado ou que presta informação, pode ser de 400 metros, 600 metros, e os operadores de drones, ou os pilotos de drones, podem operar dentro desse bloco de espaço aéreo até ao limite máximo, porque existe ali uma caixa de segurança. E depois temos aqui outra zona, a questão, e que se falou aqui, na questão do aeromobilismo. E o aeromobilismo foi uma das forças vivas que criticou mais o regulamento em sede de consulta pública. E que nos chama-nos para a atenção, porque o aeromobilismo é uma atividade que eu nunca entendo com ninguém, que tem quase 100 anos. É uma atividade roada, em que as pessoas são responsáveis, em que as pessoas têm uma auto-regulação, como foi feito aqui pelos jacatos. Tem uma cultura aeronáutica, tem uma cultura descortiva de utilização do ar. E por isso a gente precisa dizer, espera lá, nós temos que casar aqui duas entidades. Uma é a realidade dos aeromobilistas, outra é a utilização do ar, porque a utilização do ar compete a duas entidades, a ANAC e a AER. Mas também temos aqui uma atividade auto-regulada. Então tivemos que criar um regime de exclusão para os aeromobilistas, porque em quase 100 anos, não sei se houve incidentes, graças a Deus não houve incidentes, ou os que houve, a atividade humana que já está sempre pôr risco. Mas são mínimos. E então nós excluímos a atividade dos aeromobilistas. E excluímos e introduzimos aqui uma norma específica para eles, que é que os aeromobilistas, através das suas associações, apresentam à ANAC os terrenos ou os locais onde pretendem operar, com as suas limitações, ou aquilo que pretendem, do ponto de vista vertical e horizontal, pelo longo de espaço aéreo que necessita. A ANAC valida, e dentro desse longo de espaço aéreo, eles voam à vontade. Porquê? Nós sabemos que é uma atividade auto-regulamentada, ou seja, são pessoas responsáveis e têm uma cultura. Então o que nós fizemos foi casar a cultura aeromobilista com a cultura aeronáutica, porque os drones têm muito mais do que aeromobilismo. Aliás, inicialmente, havia uma certa tendência do aeromobilista dizer que nós não somos dronistas. É verdade, mas os drones é uma realidade que está aí e, como eu já disse no início, que vai para ficar, seja para efeitos laborais, seja para efeitos desportivos, seja para efeitos de instituição científica ou ao serviço das forças de segurança militares e da própria proteção civil. Por isso, nós criamos um regime específico para os aeromobilistas. E eu não vou conversar muito mais só para chamar a atenção do seguinte, que é onde, muitas vezes, acusam-se aos dronistas. Quer dizer, quem utiliza o drone, os drones, pode pôr em causa a devassa da vida privada ou a imunidade das pessoas. Aos meus amigos, a devassa da vida privada pode ser posta por alguém no avião, alguém no helicóptero ou alguém que utiliza, atualmente, os telemóveis permitem estarmos no concerto a filmar em direto e estar a captar imagens de pessoas. Por isso, não o diabolizem nos drones. As pessoas, evidentemente, se calhar, competem à ANAC, se calhar, competem a meados das associações, chamar a atenção para uma chamada legislação específica. Existe. Há a legislação específica da proteção de dados pessoais. Há o Código Penal que diz que nós não podemos filmar as pessoas sem a sua expressão ou autorização. Há também, nós também temos que passar, e isso precisamos das forças vivas que falou, as pessoas que estão no terreno a ter uma cultura aeronáutica que podem fazer uma utilização segura dos drones, mas em zonas específicas ou que estejam de fora ou afastadas dos aeroportos e, acima de tudo, têm que respeitar os direitos que as outras pessoas. nomeadamente, a vida privada, a segurança, porque muitas vezes as pessoas, eu quero filmar o concerto, é importante filmar o concerto, mas então, temos que criar regras específicas, ou seja, há nada que permite que haja sobre o voo de concertos, mas nós criamos regras específicas. Olha, em caso de falha de motor, qual é o mecanismo alternativo? Ou seja, porque nós queremos garantir que possam voar, mas com segurança, e isto tudo é possível. Tudo é possível em avaliação civil, desde que há a coordenação. E, acima de tudo, nós não podemos pôr a cabeça na areia, porque o futuro, como já foi dito e se calhar vai ser aqui o dito, o futuro vai ser a utilização de drones. É isso. Atualmente, já esteve em consulta pública a regulamentação europeia, que vai sair dos drones, e o futuro, e já é assumido pela própria Comissão Europeia, é que cada vez mais os drones vão ter um papel fundamental nas nossas vidas. Já se fala o chamado U-Space, que é espaço, chamadas bolhas eletrónicas, em que os drones podem circular com rotas determinadas, que têm uma identificação eletrónica, só que essa tecnologia ainda está a ser desenvolvida. E que, se calhar, eu estou no meu local de trabalho e quero pedir um McDonald's ou uma passada possível publicidade, e chamo um drone, e o drone, com rotas pré-definidas, consegue buscar seja comida, seja, por falar em comida, a Câmara Municipal de Penela utiliza um drone para levar comida ao senhor idoso numa zona remota. é um voo remoto, os CT3 já fizeram o teste, ou seja, a proteção civil, pelo menos no Porto, já utiliza, na Madeira também já utiliza, para ver a derrocada das arribas, já não mandam pessoas, são máquinas de fumar. E isto, meus amigos, é o futuro, e o futuro, ou nós queremos fazer parte dele, ou então, ele passa por cima de nós, porque a questão dos drones neste momento, mais do que argumentação, é tecnológica. e nós sabemos que há uma grande preocupação, e bem, por parte do governo, de salvaguardar a sobrança das pessoas, mas, neste momento, quem quiser fazer mal, faz, independentemente daquilo que nós possamos criar as melhores leis ou as melhores recomendações. Passa tudo pela consciência. E para isso, contamos com o papel das associações, de fazer a divulgação pelas forças vivas e cooperar com vocês. Espero que também cooperem connosco, para criarmos e ajudarmos a divulgar todas as ações e divulgação de toda a nossa argumentação. Ou seja, criarmos a argumentação, pode não ser a melhor do mundo, mas é aquela que tem funcionado e, certamente, estamos disponíveis para fazer os ajustamentos necessários. Muito obrigado e o meu colega vai começar aqui com a apresentação da minha gestão. do que é que devem fazer se quiserem voar de uma área protegida ou de um impacto natural. Tenho aqui um deste mapa, que é o APFAP1 de KPMZ. Também podem retirar este mapa e pôr no regulador. Na parte do regulamento, nós conseguimos fazer o domo do regulamento. Tivemos aqui uma identificação por causa de uma coordenada no aeroporto da Horta. Se não houver alguma alteração nesse regulamento, é aqui que podem encontrar no regulamento. Obviamente, o regulamento, se calhar, poderá ser com o usuário normal ou que não está adequado a este tipo de linguagem, pode ser um pouco mais difícil extrair informação necessária, que fez o voo de segurança. Daí, nós temos criado este sistema de fecheios KPMZ e, adicionalmente, uma aplicação iOS e Android, que é o boa na boa, Hap, podem fazer o download e, através de geolocalização, se tiverem num terminal global, para que lugar através do GPS telemóvel e, sabendo que as áreas estão embutidas na aplicação, conseguem saber até que altitude pode ir lá nessa determinada área sem autorização. Obviamente, esta autorização, estamos a falar da autorização do ANAR, ou, se quiserem fazer filmagens aéreas, neste caso, têm sim de contactar a Autoridade Aeronáutica Nacional. Nesta parte do regulamento, têm ainda dois fecheiros que são muito importantes. Estes dois fecheiros, o primeiro é o guia, o guia de utilização. No guia de utilização, tem toda a informação a nível do uso das áreas que estão embutidas no fecheio do KPMC. Desqualificação das cores, as restrições de altitude, os tipos das áreas de proteção aos aeroportos, as áreas de proteção aos aeroportos. Todo este dia, seguindo passo a passo, vocês conseguem saber qual é a informação que o valor de o estado. O segundo é a lista de contactos. Aqui estão todos os contactos, incluindo os diretores de aeródromos, de aeródromos secundários, porque estes, vocês podem, eventualmente, enviar um formulário, imaginem que é um enviar um condessor, que tem uma ATZ, vocês podem descarregar um formulário e pedir diretamente ao diretor de aeródromos, que podem enviar até uma determinada altitude. Neste caso, o condessor, a ATZ, é do ground até 3.000 pés, 3.000 pés são 900 metros, eventualmente, até o limite superior desta área, com a autorização do direito de aeródromo, podem pedir uma autorização. Neste caso, o ANAC não carece da autorização do ANAC. Quanto aos formulários, naqueles voos, precisam estritamente da autorização do ANAC, podem descarregar aqui o formulário e submeter para o drone de aeródromo do ANAC.pt. Como o Pedro já tinha referido, só alguns voos a querem ser na autorização do ANAC. Inclui-se, vão no turno, pide-voz, além da linha de vista, acima dos 120 metros e em zonas de heliportes ou nas áreas proibidas ou de proteção dos aeródromos. Nós estamos sempre dispostos a analisar o caso. Obviamente, as nossas autorizações baseiam-se nos requisitos de segurança se são cumpridos ou não. Bem, é muito importante um formulário, para preencher um formulário, daremos os passos de mitigação. Esses passos de mitigação são como se fossem uma análise de risco. Isto é uma aviação. Nas regras da aviação geral, não há nenhum aeronave de voo ou nenhum operador que ocupe uma aeronave tripulável sem fazer um assessment do seu risco. Neste caso, isto é uma grande diferença com a operação de drone neste momento. A operação de drone neste momento é normalmente feitada à altitude, que é chamado low level. Há pouco uso do espaço aérea superior. que as novas ao rinho da EASA, isto certamente irá mudar, irão haver duas categorias, dois blocos ou duas categorias onde vai-se desenvolver a legislação. Neste momento, visto que o maior parte dos usuários usam low level, é importante nas autorizações do ANAC pôr em todos os passos de mitigação que vão usar. Eu vou só aqui abrir o formulário, porque isto aqui, por vezes, as pessoas não sabem bem o que fazer nestes espaços. E se este campo não estiver bem preenchido, dificulta-nos imenso a produção de uma autorização. Nós temos que saber que a pessoa que está a operar o drone está conhecendo os possíveis pedidos que podem existir, incluindo no sistema, incluindo a sua própria experiência de controle do drone, incluindo nos danos terceiros que podem prover o descontrole do drone, incluindo o infringimento de espaço aéreo, que é a base que a gente possa estar, imaginem, uma área de proteção de 30 metros ali em Lisboa, podem voar até 30 metros até a altitude do edifício, mas o bolso do drone pode ter um problema qualquer eletrónico, nós desconhecemos. E vocês podem perder este controle do drone e o drone de repente se o ir e embater uma era na africanha em aproximação ao aeroporto de Lisboa. Por isso é importante sempre as pessoas querem pedir uma autorização no âmbito do ANAC, completarem este quadro da mitigação ou pormenor. E só aí nos dão bases para podermos produzir uma autorização. O quadro que eu estou a falar, muitos de vocês já devem conhecer o formulário, o quadro da análise de risco de risco é o 7, está no ponto 7, eu só vou fazer aqui por exemplo uns exemplos do que é que vocês podem pôr para as pessoas que não estão, não têm muita experiência de aviação, na minha parte dos usuários não têm experiência de aviação, mas eventualmente quando pedirem uma autorização no âmbito do ANAC, o que é que podem pôr aqui no força de vim de fora dos limites. Vocês basicamente sabem o vosso drone de acordo com as características do Fabrician só pode falar com o vento de intensidade de 10 metros por segundo e vocês mitigam, como é que mitigam, ok? Se tiver mais do que 5 metros por segundo não vão voar e metem aqui se o intensidade do vento fosse superior a 5 metros por segundo ou 10 quilômetros de hora já não fazemos o voo e assim nós sabemos que vocês têm consciência que as condições atmosféricas são importantes, têm o conhecimento delas e conseguem mitigá-las. Sabem que para evitar que haja um dano maior e um risco de terceiros vocês optam ok, optam por não fazer o meu voo. Perda de sinal de rádio o mesmo vocês sabem através do do fabricante da descrição do produto do fabricante sabem que o drone só consegue ser operado no raio de 1 quilômetro. Então quando já têm essa informação dizem ok, vou reduzir só para manter em segurança 500 metros não irei-me afastar mais do que 500 metros ou o drone não se irá afastar do piloto remoto mais do que 500 metros. Falha da bateria principal se vocês imaginem que tenho três baterias cada um é o backup da outra podem pôr aqui essa informação o drone está equipado com duas baterias se uma bateria tiver menos do que 80% ou menos do 40% faço o drone retornar à origem e acaba o voo termina o voo. Falha de rotor mesmo sendo um nós temos que ficar muitos drones com quatro retores 6 retores 8 retores alguns deles se falhar no futuro conseguem se manter em voo no entanto vocês como conhecem o vosso equipamento e também conhecem por vezes os circuitos do vosso equipamento no caçal se pode haver um problema no drone falhar uma placa e que leve a que todos os retores param então vocês vão mitigar como é que mitigam uma possível mitigação se os circuitos estão em sério ou em paralelo dependendo como tiverem podem optar por não iniciar o voo ou se vem está a haver um problema num local qualquer a nível de manutenção que é que o cabo já não está em condições já não fazem o voo e esta informação que vocês vão pôr aqui outras situações podem pôr tudo e mais alguma coisa por exemplo no outro identificar podem por exemplo pôr já tenho 5 anos de operação de experiência em drone já sei já consigo consultar um ótimo já consigo obter informação a nível do espacére estou ciente das áreas conheço já o regulamento desde que foi ou uso o regulamento desde que foi publicado ou seja um conjunto de informação que nos vão fornecer e assim mais facilmente nós analisamos todo o outro caso e mais facilmente se calhar num deferimento em vez de receber um deferimento em relação as áreas depois de fazer o tom dos fecheiros e conjurarem aquele fecheiro AP o fecheiro do ICNF e das áreas de Lisboa o que vocês vão ver é o que está aqui no Google Earth aqui no computador vocês isto obviamente não sei se estão acostumados a manusear este software mas podem retirar vários filtros quando quiserem ou gerir por exemplo há aqui zonas que podem dificultar a visualização das áreas por exemplo neste caso a zona de controle de Lisboa convém retirar este filtro para podermos ver as áreas de proteção aqui em que se entrando por exemplo na área de Lisboa nas zonas que estão a vermelho são zonas proibidas ou seja nestas zonas proibidas não pode ser que o voo porquê? porque isto está nos setores de aproximação do aeroporto se há um problema no drone e o drone deixa de estar no controle do piloto e eventualmente infringir esta zona pode haver uma grande quebra de segurança com um aeronave em aproximação daí a razão de normalmente nesta zona por ser muito sensível é difícil conseguir hidrotalizações e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto